Primeiro eu quero cumprimentar todos os colegas, nessa manhã de quarta-feira, aqui na Assembleia, o deputado Guerino, que preside por hora a nossa sessão, e dizer que eu não poderia deixar de falar sobre um episódio muito importante que mostra a solidariedade e a grandeza de um policial, e aqui me refiro ao nosso soldado da Polícia Militar, Rafael Peisino, que teve uma atitude cidadã e solidária na última sexta-feira, quando Fardado havia acabado de tomar banho, não hesitou em pular num valão aqui em Cariacic, Nova Brasília, deputado Almi, para salvar um cachorro que estava há três dias neste valão, estava numa manilha, não conseguia sair, porque realmente é muito alto a distância do valão e da mureta, ele não conseguiria certamente sair, o animal já estava, era um cachorro, um cachorro de pequeno porte, um vira-lata, que já estava sem forças de tanto, de três dias tentando nadar, deputado Guerino, contra a correnteza, e já no terceiro dia, ele já estava sendo levado pela correnteza, quando o soldado Rafael Peisino, que já havia tentado salvar esse animal poucas horas antes, mas ele havia entrado nessa manilha, e o soldado, mesmo depois de ter tomado banho, de ter colocado a farda para poder assumir novamente o seu posto, ele não hesitou, ao saber que o animal havia saído da manilha, e que ele estava, já sendo levado pela correnteza, devido ao cansaço de estar três dias dentro desse valão, ele não hesitou, entrou dentro de um valão de águas contaminadas, de esgoto, ali corre esgoto, nesse valão, e tirou o animal, salvando esse animalzinho. Então, eu quero aqui dizer que a nossa polícia militar, ela tem melhorado muito, e são atitudes como essa desse soldado, que para nós que defendemos a causa animal, é um herói, porque ele está ali para servir a todos, inclusive os animais irracionais, aqueles mais indefesos na sociedade, tomam uma atitude dessa, isso mostra o quanto as nossas polícias têm melhorado em termos de sensibilidade, em termos de atenção à sociedade. Nós estaremos fazendo um voto, um voto de congratulação, em homenagem ao soldado que quero aqui reprisar, Rafael Peisino, de 30 anos, que não se importou com que pudesse até mesmo acontecer com sua saúde, ao tomar essa atitude, essa atitude nobre, essa atitude solidária com um animal irracional. Um soldado, um militar dessa envergadura, imagina a postura dele diante do cidadão, certamente será uma postura elevada, porque ao salvar um animal irracional, que a princípio ele poderia achar que não daria repercussão nenhuma, mas que deu, que rendeu uma repercussão muito grande, por conta dessa atitude nobre, ele imagina o que ele não pode fazer pelas pessoas de nossa sociedade. Aqui em nome do povo capixaba, eu quero te agradecer, soldado Rafael Peisino, não sei se você está me ouvindo, mas eu quero te agradecer, quero agradecer a corporação, a toda polícia militar, por ter homens em seu quadro, da sua envergadura, da sua nobreza. Fique aqui, em nome dos capixabas, em meu nome, em nome da causa animal, o nosso agradecimento, o nosso carinho, a nossa consideração, o nosso respeito. Nós também estamos na luta, deputado Guerino, para trazer uma leoa que foi muito maltratada em circos na Argentina e que se encontra lá ainda, inclusive ela ia para uma associação protetora de animais em Coti, em São Paulo, mas infelizmente o Ibama vetou a ida deste animal para lá, porque o animal deste porto só pode vir para zoológicos e nós estamos junto com o Zooparque, através do seu Elmar, que é um dos administradores do Zooparque aqui em Marechal Floriano, Cacau, para tentar trazer essa leoa aqui para o Zooparque, dando também ao Espírito Santo uma atitude cidadã e de que abriga os animais que são maltratados aqui no nosso país e também fora dele. Nós estamos pedindo ao Ibama para poder nos ajudar nesse traslado, estamos vendo as condições do animal, porque se ele não for colocado num zoológico, ele certamente será sacrificado. Por isso a nossa luta para evitar que mais um animal que foi maltratado por mãos humanas seja sacrificado por conta de não ter condições de sobreviver aonde ele está, que é lá na Argentina. Então fica aqui também a nossa fala em defesa da causa dos animais.